Oi, eu sou o Davi e essa é a Vila Geek. A Marvel apresentou uma grande quantidade de super-heróis poderosíssimos e com uma grande variedade de habilidades no cinema. Desde que Homem de Ferro mostrou ao mundo de Tony Stark em 2008, o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, apresentou uma grande quantidade de super-heróis poderosos e com várias habilidades diferentes, como a Feiticeira Escalate, a Capitã Marvel, duas que bataram pelo poste mais poderoso, já dando spoilers do vídeo. De um soldado da Segunda Guerra Mundial geneticamente aprimorado a um híbrido Kree-Humano, a Saga do Infinito reuniu a equipe poderosa mais ambiciosa da história do cinema em filmes como Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato para combater o temível vilão Thanos. Pensando nisso, eu separei aqui uma lista em ordem com os super-heróis mais poderosos no universo cinematográfico da Marvel, o mais fraco ao mais forte. Será que algum de seus favoritos tá aqui, entre os mais poderosos? Então dá uma conferida aqui no vídeo. Mas antes, aquele momento que eu sei que é meio chato, mas eu tenho que pedir, se inscreva aqui no canal pra tá virando um ninja aqui da Vila Geek, toda terça e toda sexta tem vídeo novo, tô lançando dois vídeos por semana, tá suado, mas tô lançando, e já aproveita e deixa o seu like, e agora que parando de ser chato, você vem aqui pra ver os heróis mais populares da Marvel. Então se liga aí. Em sexto lugar, Doutor Estranho. Doutor Estranho é um mestre das artes místicas, um feiticeiro que jurou defender a estrutura da realidade. Ele tem reservas quase infinitas de magia, e pode dobrar os aspectos do espaço e do tempo, embora ele não possa mais usar a Pedra do Tempo, como vimos em seu filme solo, Doutor Estranho. A natureza das artes místicas coloca ele em desvantagem, porque ele precisa mover seus braços e mão para acessar seu poder. Inclusive, foi como que ele foi capturado em Vingadores Guerra Infinita. Ele não sabia como aquela batalha terminaria, portanto, viu que os Vingadores tinham que se perder primeiro para poder vencer no final. Com isso, não sabemos como Doutor Estranho teria se saído naquela luta se não tivesse visto sua própria morte ocorrer com antecedência. Mas sabemos que sem ele, Tony Stark e os Guardiões não teriam tido uma chance. Em Ultimato, ele focou principalmente no controle prático de Thanos. Então, não vimos ele enfrentando Thanos novamente. Mas nós vimos que ele pode teletransportar exércitos inteiros através da galáxia. Então isso é uma grande vantagem. Se o próximo filme, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, deve explorar ainda mais a grandiosidade de seus poderes, além de ressaltar sua importância no MCU. Em quinto lugar, o amado do povo, o Homem de Ferro. Os supostos poderes de Tony Stark, vêm todos de sua inteligência com um nível genial. Ele construiu primeiro o traje do Homem de Ferro enquanto estava preso por um grupo terrorista em uma caverna no Afeganistão. Nos anos seguintes, ele constantemente aprimorou sua tecnologia. Aproveitando a nanotecnologia, vai criar um traje extremamente durável com armas poderosas e extremamente compacto. O Homem de Ferro foi o único Vingador capaz de ferir Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Quando o vilão já havia coletado 4 Joias do Infinito, ele também era a única pessoa que Thanos conhecia pelo nome, como prova de sua reputação temível do Homem de Ferro. Vingadores Ultimato consolidou ele como um dos mais poderosos do MCU. Afinal, ele foi capaz de superar Thanos no momento mais importante e possível e brevemente exceder ao poder de todas as 6 Joias do Infinito. O que antes parecia impossível para um corpo humano normal resistir, sem dúvida, o personagem teve um final memorável. Uma das mortes mais tristes de todo o UCM. Em quarto lugar, Capitão América. Depois de se alistar para a Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers recebeu o sonho do super soldado. Isso deu a ele uma forma física ideal, tornando o Rogers mais apto, mais forte e mais durável do que qualquer outro ser humano. Ele tem sentidos aprimorados e seu corpo se cura ridiculamente rápido. O Capitão América normalmente impõe um escudo feito de vibranium, embora o Temas vise dominar facilmente todas as outras armas na quais colocou em mãos, incluindo o martelo do Thor, o Mioni. Aquela cena é épica. O Capitão América estava em uma posição de matar o Homem de Ferro no confronto épico entre os dois durante a Guerra Civil. Ele tem derrotado o oponente consideravelmente com poderes mais brilhantes e provavelmente é imbatível no combate corporal. Exceto um oponente como Thor, Feiticeiro Escarlate e a Capitã Marvel. Além disso, como sabemos, por sua famosa frase de defeito, sua vontade e determinação o torna o Vingador inestimável. Ele literalmente nunca desiste. Afinal, ele pode fazer isso o dia todo. Em terceiro lugar, Thor. Membros da família real de Asgard não são deuses reais, mas estão bem próximos disso. Thor é ridiculamente poderoso, de forma que apenas seu pai e sua irmã mais velha, ambos já estão mortos, superariam sua força. Ele não é imortal, mas está quase invulnerável, considerando que suportou a força total de uma estrela e ainda sobreviveu para contar a história. Thor é mais poderoso quando pode canalizar seu poder por meio de uma arma encantada, como Martelo, Mjolnir ou Machado, quebra-tormento. Mas como Deus do Trovão, ele também pode convocar e aproveitar o raio puro. Ele é tão poderoso que os cineastas estão constantemente procurando maneiras de prejudicá-los para não ficar tão desbalanceado. Em Thor Ragnarok, eles destruíram seu martelo. Em Guerra Infinita, eles o tiraram de cena a maior parte da ação. E quando o colocaram de volta, ele quase matou Thanos. E aquela entrada dele em Guerra Infinita, que sendo espetacular. E em Ultimato, eles deram a ele sintomas graves de alcoolismo e depressão, mimando sua capacidade de lutar com eficácia. Se Thor estiver no pico de potencial durante a maioria das batalhas Vingadores, provavelmente não teriam durado muito. Na verdade, ele nem mesmo descobriu seu verdadeiro potencial como Deus do Trovão até Ragnarok. Não há como dizer o quão poderoso ele realmente é, porque a Marvel está constantemente colocando obstáculos em seu caminho. E mesmo assim, ele se prova facilmente como um dos mais poderosos. Em segundo lugar, Capitã Marvel. Embora ela tenha nascido na Terra como uma humana normal, Carol Danvers absorveu o poder do Tesseract, que guardava a joia do espaço. Ela recebeu força, velocidade e voos sobre humanos. Ela pode emitir explosivos de fótons extremamente poderosos de seus punhos, como vimos em seu filme. Além disso, ela foi transformada em um híbrido Kree humano. Depois que o soldado Kree, Young Hogan, deu-lhe as transfusões de sangue. Os Kree são naturalmente mais fortes e duráveis que os humanos. Graças ao seu tempo com o Kree, a Capitã Marvel também é altamente treinada em combate. Ela não precisava de treinamento ou tempo para aprender a controlar suas habilidades, como muitos Vingadores. Capitã Marvel manipula a energia cósmica à vontade, protegendo seu corpo com um poder crescente que lhe permite voar pelo espaço e resistir a qualquer ataque. Ela teve uma luta poderosa contra Thanos. Resistiu mesmo quando ele deu um soco em sua cabeça. Inclusive, WandaVisa explicou melhor sobre a vingança de Capitã Marvel contra o vilão em Vingadores Ultimato. Em primeiro lugar, Feiticeiro Escarlate. Wanda Maximoff e seu irmão Pietro passaram por experimentos de Hydra, que lhe deram poderes sobrenaturais a partir da joia da mente. Wanda tem habilidades poderosas como telecinésia, telepatia e manipulação de energia. Os seus poderes com o uso da mente permite que ela voe, gere campos de forças, mova objetos grandes e projeta explosões de energias perigosíssimas. Ela também pode invadir a mente de seus inimigos e plantar visões realistas e perturbadoras, que podem causar medo, coisa que ela fez em Era de Ultron. Nos quadrinhos, ela é considerada como uma das mais poderosas da Marvel. No UCM, aos poucos, ela está se conformidando com uma super heroína mais poderosa, ou podendo mesmo até se tornar uma vilã. Ela foi a única capaz de enfrentar Thanos de frente sem sofrer nenhum ferimento. Ela fez isso duas vezes. Ela o segura com uma das mãos de Envigador de Guerra Infinita, sendo que já havia coletado as cinco joias naquela época, além de ter quase derrotado Thanos em Ultimato. A série WandaVision, que dá o pontapé inicial na fase 4 do UCM, explora toda a grandiosidade dos poderes da Feiticeira Escarlate. Então assim, nós vamos ficando com mais um vídeo. Sentiu falta de alguém aqui nessa lista? Ou trocaria alguma porção? Deixe aqui embaixo nos comentários como você faria a sua lista. E já aproveita que você está aí embaixo também, deixa o like se você não deixou no início do vídeo. Se inscreva no canal, terça e sexta tem vídeo top aqui na parada. Só vídeos é um top, todo dia, 9 da manhã. Todo dia não, terça e sexta, né? Então até a próxima, valeu, falou e fui!